Vocês estão corretíssimos Ei, Álvaro, estou vendo sua carinha aí Lembro de onde você estava na praia É, eu lembro de onde você estava na praia Você já chegou, foi? Sim Que chique, foi rápido, né? É aí, Alê Sim Boa tarde, professor Boa tarde, meu amor Você está sentindo falta do seu cabelo? Que foi cortado? Ou não? Ficou lindo demais? Rápido Muito gato Obrigado Então vamos lá, hein, gente Nossa última aula de hoje com a Dani Depois vocês vão ter aula tranquila De brincar, não é verdade? Vou colocar aqui os coleguinhas que estão entrando Que aí a Dani já vai Isabela, a moça da trança É a Rapunzel que tem trança, Isabela? É? Quem que é essa moça que está aí do seu lado? Me conte Boa tarde, professora Hein, Bela? Quem que é essa mocinha linda que está aí do seu lado? Lara Ei, Lara Ei, Lara Ei, Lara Ei, Lara Um beijo na ponta do seu nariz, Lara Que ela parece que tem com você, né? Pois ela tem três anos Então, três Dois anos você tem três um beijo um beijo pra você nessa bochecha gostosa aí gostei dela então vamos lá meus amores a Dani vai compartilhar então com vocês a nossa aula hoje que é a nossa aula de matemática deixa eu compartilhar com vocês a escrita é muito tranquila que é a aula 38 ontem foi 37 e hoje 38, né meus amores antes de ontem, né sim eu acho que é antes de ontem mesmo é, foi antes de ontem, foi segunda-feira porque ontem não teve matemática é 37 o 3 e o 7 foi ontem hoje é o 3 e o 8 30 e o 8 é da 7 não é? tudo bem, Bia então vamos lá, gente vai ser no livro, tá meus amores? essa aula nossa aula 38 de matemática é a data de hoje 14 o mês que é 4 e o ano que é 2021 vocês vão estar registrando isso aí agora tá bom? passa o 3 depois a gente vai usar o livro 2 hoje nós vamos usar o de matemática o livro de vocês mesmo, tá bom? eu acabei de ganhar ele porque minha mãe acabou de chegar ah tá, mas segunda-feira segunda-feira não a partir de deixa eu ver aqui é a partir de segunda-feira que começa com o livro eu sou o nome 1 ou a voz eu me põe? claro que não tem uma matemática aqui, né? pode pôr embaixo olha o tamanho dessa letra olha esse ar horroroso parece uma montanha vamos lá então para limpar pirampão estou com o pecado tá bom, a Dani está admitindo os colegas é o matemático volume 1 ou volume 2 do livro? peraí, vó, fala de novo é o volume 1 ou volume 2 do livro? aí no volume 1 só semana que vem que a gente entra com o volume 2 aí a página é? deixa eu só dar uma olhada aqui ah, nós vamos voltar na página que nós paramos 164 pode voltar na página 164 quem já está com o livrinho aí já copiou pode abrir na página 164 eu já copiei 1, 6, 4 então vamos lá então 164 professor oi estou fazendo aqui ainda estou copiando tá, não tem problema não a Dani está aqui esperando tá, amor? pode fazer acabei ótimo muito bem muito bem muito bem deixa eu pegar minha lista aqui gente, a Dani pôs a aula pra gravar? sim sim achei que eu estava ficando com a memória bem fraca quando eu esquecer vocês puxam a orelha da Dani pode puxar as duas, viu? professor você já pôs a memória fraca e você não está comendo verdura nem fruta é verdade mas eu como eu adoro gente fruta uma fruta que a Dani não gosta sabia? todas as frutas a Dani gosta? todas qual é que você não gosta? não tem nenhuma fruta que eu possa falar assim eu não gosto dessa fruta todas eu gosto lógico que eu tenho as preferências né? mas de todas eu gosto eu já acabei de completar todos os números então vamos lá gente Dani vai começar com vocês páginas tô fazendo aí ó um peraí tem gente fazendo ainda voltei deu certo aí? deu certo? eu só vou fazer a sua data aqui professor eu não escutei você não escutou o que? qual é a página? um meia quatro um meia quatro tá bom? deu certo aí amores? deu então vamos lá aqui na página um meia quatro nós temos o numeral nove porque nós fizemos ontem a página um meia três e hoje virou vocês vão encontrar um meia quatro né? que tá escrito assim complete a sequência dos números que faltam para o sapo chegar ao lago eu vou pegar minha lista aqui em quem eu parei ontem pra gente fazer a sequência né? então vamos lá é Bernardo Bernardo o Bernardo tá aí? eu então vamos lá Bê olha só então nós vamos completar esse caminho para o sapo chegar até a lagoa você vai me ajudar? sim então vamos lá nós temos quem aqui primeiro? Lua e depois? Lua quem que vem depois? Três isso aí nós já temos? Quatro e depois do quatro? Lua cinco e depois? Seis seis e depois? Sete sete e depois? Oito e depois? nove o nove já tá aí e depois do nove vem? dez o dez e depois do dez vem? onze o onze e depois do onze? doze o doze muito bem e depois do doze? treze o treze e depois do treze vem o? quatorze o quatorze depois do quatorze vem? quinze o quinze depois do quinze? dez 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 e depois do dezesseis vem o? dezessete e depois do dezessete vem o? dezessete isso e depois fica? nove dezenove dezenove e? vinte vinte agora me fala vai completando aí Bernardo me fala aqui quem que são os vizinhos do numeral onze? dez o dez é um vizinho e quem que é o outro? doze muito bem e quem que é o vizinho do dezenove? quem vem antes dele e quem vem depois? dezoito e vinte isso e quem desses três qual que é o maior número? o vinte muito bem gostei bem obrigada viu amor? de nada professor beijo oi sabia que quando você começou já acabei tudo? olha agora eu quero o Christopher parabéns cadê o Christopher? tô aqui então vamos lá Christopher me ajuda ajuda senhora oi ainda tô lá na conta tô no doze tá peraí que a Dani volta três quatorze quinze peraí que a Dani volta não tem nada a ver aqui a gente vai voltar agora tchan 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 o Christopher só um minutinho tá amor? deixa a coleguinha terminar aqui nós vamos seguir deu certo aí Lele? o Christopher aproveitando que a Lele tá terminando me fala aqui quem que é o vizinho do número será o seis os vizinhos né? o cinco e o sete isso você sabia que o cinco quando a gente chama o seis e o sete quando tem o cinco aqui ele é o antecessor ele vem antes do seis e o sucessor de seis vai ser quem? o sucessor é quem vem depois do seis quem vem depois do seis? o sete o sete e desses três aqui quais são os qual é o maior número? que tem mais quantidade? o quê? qual que tem mais quantidade? qual que é o maior número? o cinco o seis ou o sete? o sete o sete se nós formos representar não é? aqui ó a gente foi representar oi terminou? ótimo então nós vamos seguir vamos lá o Christopher com a Dani aqui ó brincar de amarelinha é muito divertido só diminuir aqui responda aos itens sobre os números da amarelinha quais são os números que você está vendo aí no seu livro ou é aqui para a Dani na amarelinha Christopher lê para a Dani os números um um o dois o dois o três o quatro o cinco o seis o sete o oito o nove isso então vamos lá para as respostas de acordo com a amarelinha tá? com os números que estão aqui na amarelinha letra A todo mundo aí na letra A qual número vem antes do quatro? qual que é o número que vem antes do quatro? na amarelinha aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove quem vem antes do quatro? professor é o Christopher quem é professor? quem vem antes do quatro? o sim o três muito bem isso aí Christopher parabéns obrigada viu meu amor pegar o quê? Eduarda eu te chamo então vamos lá Laís Matielo Matielo qual vem depois do seis? o seis está aqui quem que vem depois dele? o professor mas deixa eu te perguntar uma coisa eu não estou achando nenhuma daquelas páginas essa é a página um seis quatro deixa eu colocar aqui pra você ó um seis quatro é cento sessenta e quatro ele está no livro de matemática que é esse aqui ó um seis quatro quatro você vai achar essa página aí no seu livro eu quero ver se eu te manda voltar então fala conseguiu? consegui ótimo essa página é um seis quatro então olha só só observa o desenho aqui que você vai conseguir me ajudar quem vem depois do seis quem vem depois do seis quem vem antes é o cinco e depois do seis quem vem? responde depois do seis depois do seis? é o sete é o sete muito bem parabéns um beijo um beijo aí a doada agora vamos lá Duda o maior número da amarelinha é qual? desses números aqui qual que é o maior? o nove muito bem Duda parabéns obrigada amada agora Isabela Bebela Bebela agora eu quero saber qual que é o menor número que tá aqui amarelinha que ele é qual que é um muito bem você falou um não foi Bela muito bem foi o um mesmo o número um é o menor e o número nove é o maior oi é que eu escutei falando na vez da Bela por que que a gente fala gente que o número um ele é menor quem sabe porque olha só eu tenho um conjunto é a Dani tem um conjunto aqui né opa a Dani tem um conjunto aqui vou mostrar pra vocês copiar agora eu vou colar olha só o meu conjunto esse aqui quando eu vou representar o número um deixa eu mudar a cor dele pra caber a outra aqui olha só o conjunto que eu tenho aqui eu vou colocar o número um aqui então esse conjunto ficou só com uma bolinha então ele é o menor número o outro conjunto que a gente falou que é o maior número ele tem que ter o que? maior quantidade não é verdade? não é isso gente? que a gente tá olhando quantidade certo ou errado? hã? então nós temos que olhar isso olha só esse aqui é o meu conjunto do nove olha só então eu vou colocar nele nove bolinhas tá bom? deixa a Dani diminuir nessa bolinha aqui ó que nós estamos olhando a quantidade então olha só uma bolinha opa cadê minha bolinha? voou então aqui nós estamos olhando a quantidade o um foi representado com uma bolinha então quer dizer que ele é menor olha só o nove ele não tá querendo entrar aqui não doutor nove o nove ele tem que entrar com essas bolinhas aqui ó ele não tá ficando mas tinha que entrar todas essas bolinhas aqui dentro ó tá vendo? só que eu fiquei do lado de fora vamos fazer uma flor ó todas essas bolinhas aqui teria que estar aqui dentro então a quantidade ela é maior tá? é essa mesmo agora gente? a um meia cinco é cento e cento e cinco isso deixa só a Dani fazer uma coisa aqui interromper isso aqui pra gente tirar uma dúvida aqui porque eu vi que teve gente que ficou com dúvida qual que era o maior e qual que era o menor né? peraí quadro Java Dani vai compartilhar com vocês ele agora pra gente tirar a dúvida do Java cadê ele? aqui então olha só tô com o meu quadro aqui ele vai chegar aí pra vocês então olha só lá nós tínhamos o número de um a nove então o um se eu for representar ele a quantidade dele eu só vou ter o que? uma bolinha ou um lápis né? esse aqui era o número menor que nós tínhamos lá por que que ele era o menor? porque lá nós tínhamos os números os números de um a nove então nós tínhamos o um tínhamos o dois nós tínhamos o três nós tínhamos o quatro né? o quatro e nós tínhamos vamos pra outra página nós tínhamos o cinco o seis sete o oito e o nove né? então o maior número lá era o que terminava aqui ó o último então se eu fizer um conjunto desse número vamos lá vou fazer o conjunto dele aqui ó do nove tem que ter a quantidade equivale ao número nove então nós teríamos que ter o que? nove bolinhas aqui dentro ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove tá vendo? então a quantidade é maior do que a quantidade do primeiro que só teve o que? uma bolinha todo mundo entendeu isso? faz um joia aí pra Dani tá? ótimo então vamos lá agora a Dani vai voltar pra apresentação de onde nós estávamos deixa eu voltar lá tô voltando tô chegando aí agora nós estamos na canoa um tá escrito assim ó um dois três indiozinhos quatro cinco seis indiozinhos sete oito nove indiozinhos dez e um pequeno bote e eu navegando pelo rio abaixo quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinhos quase quase se virou quem conhece essa música? todo mundo eu conheço é? então abre o meu e vamos cantar juntos vamos cantar vamos cantar e falar já vamos lá um um 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Deixou os microfones e eu quero chamar, deixa eu ver aqui, vou chamar a Letícia e o menino e o Bernardo para cantar. Vamos lá e junto com a Dani, hein? Peraí, a Dani vai voltar lá. Peraí, quando a Dani falar, vão cantar junto e no ritmo, hein? Um, dois, três... 2, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 40, 41. virou, mas não virou, muito bem, gente, isso aí. Outra pessoa cantou com a gente também. Eita, Lelê, eita, Lelê, Guilherme, vou chamar o Guilherme agora, obrigada, meninos e meninas. Gui, vamos lá? Olha só, circule os números que aparecem na parlenda. Quais são os números que aparecem na parlenda? Você lembra? Então, vão circular aqui, ó. Dani vai circular aqui, ó. Esse bonitinho. Então, vocês vão circular aqui, ó. O um, né? O um, que é... Tentando um pouco aqui pra não tampar pra vocês. O dois, o Gui foi ligeiro, né, Gui? Aí vocês vão circular, ó. O dois, o três... Caiu o meu negócio aqui? Pera aí. O... Se quiser, se voltar aí. O três... Índiozinhos. Depois nós temos o quatro... O quatro... Que é esse aqui, que são os números, né? O cinco... O cinco... O cinco... Todo mundo circulando aí, tá, meus amores? Ele tá brigando comigo, esse mouse. Quer ver que eu vou fazer um negócio aqui diferente? Pera aí. Pode ir circulando aí. Cadane vai fazer uma coisa diferente aqui. Agora, neste minuto... Aí, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar uma foto da foto. E aí, vocês vão conferir certinho. Enquanto isso, vocês vão fazendo aí, bonitinha, pra Dani. E aí, tirei a foto da foto. Vou salvar ela. Salvei. Vou interromper esse compartilhamento, mas eu volto, tá, gente? Com esse compartilhamento aqui. É só porque aquele lá tá agarrando e não tá dando certo. Então, a Dani vai fazer no quadro Java aqui. Deixa eu volar. Né, Bernardo? Vou usar o quadro, porque aí é mais fácil pra vocês estarem vendo. Eu tô tentando ler, né? Mas a luz não tá dando, não. Mas a gente vai aqui, dá pra gente ver melhor, ó. Deixa eu limpar essa bagunça que eu fiz aqui. E vou lá pegar a minha imagem do meu quadro. Que a Dani vai pôr o slide aqui, o PowerPoint aqui pra vocês. Um, dois, três, cinco, cinco. Tá aparecendo o quadro aí pra vocês? Só um branco. Eu não ouvi. O que é que tem que fazer na parte aqui dos índiozinhos? Cês não viram, não? A professora caiu. Por isso que caiu o quadro, gente. Ela caiu mesmo. Caiu mesmo. O Raul também. Mas não foi internet, não. Foi a Dani que se desligou sem querer aqui. Espera aí que eu vou compartilhar agora o quadro com vocês. Vê se ele não apareceu aí agora. É porque travou tudo. A Dani não estava conseguindo buscar o quadro. Apareceu agora? Não. Ainda não. Não é possível. Não. Espera, não apareceu. Não apareceu? Não. 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 Na dica de nada, lembra? Eu não acredito que não está aparecendo na dica de nada. Na dica de nada. A Dani vai tentar de novo, então, tá? Não vai ficar de nada pra ninguém. Ah, isso é um negócio mágico. É o Pim, 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 né? É, gente. O negócio hoje aqui travando mesmo. E eu precisava tanto desse quadro hoje pra estar com vocês. Pera aí, Pérede, pera aí. Ô, pode falar. Tá no arco. Tá no arco. Tá no arco? Tá no arco. Tá no arco. Tá no arco. Bim, bim, bim. Faça que o meu negócio apareça aí. Apareceu? Ela é mágica. Ela é mágica. Então, apareceu, né? Eu sou mágica. Apareceu na nuvem. Uma nuvem. A Dani vai pôr agora um desenho na nuvem aqui. Pera, espera, espera. Professora, me ensina a fazer mágica. Não, isso é o seu negócio meu. Me ensina. Não ensino pra ninguém. Ensina. Agora eu vou ter que fazer outra mágica. Ensina, ensina, ensina. Gabi, agora a Dani vai fazer uma outra mágica. Gente, eu vou fazer outra mágica. É, vai aparecer uma gravura aí pra vocês. Ela vai carregar, porque demora mais, mas ela carrega. Professora, você tem que fazer uma gravura aí. Quatro. Cinco. Três. Não apareceu. Não apareceu? Já não vem que tá aí até aqui. Não apareceu. Ah, mas se não aparecer, eu vou ficar muito brava. Vamos lá. Agora vai. Se não for, eu vou fazer meu pim, piri, pim, pim, pim. Quero ver não aparecer agora. Vou jogar minha porção mágica. Tá vendo? Não apareceu. Pim, 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 pim. É, pim, salabim, bim, bim. Faça que a minha imagem apareça aqui agora sim. Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Você, você... Vocês estão tirando o meu poder. Gente, não vou ter reter. Ele não vai carregar. Eu acho que é porque ele tem um câmera aberto, né? Ele não quer carregar. Eu não sei por que ele não quer carregar. Já era pra ele ter carregado. Mas se não a gente perde tempo aqui. Mas é porque a Dani queria escrever os números com vocês. Mas quando não tá... Agora eu não consegui ir com esse quadro aqui, viu? Eita, Lelê, Jesus. Não é mais. Então, olha só, gente. Tô tentando, viu? Tô tentando. Tá muito boa. A gente, chegou a esse aí pra vocês? Não chegou. Não é nada. Agora vai chegar. Agora vai chegar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Que o dez aqui tá um pouco apagado, mas é o D, o E e o Z. Aqui a gente tem o número um, o número dois, o número três, o número quatro, né? Nós temos o número quatro. O numeral cinco, o seis. Pode escrever aí do lado. Um, sete, oito, o nove e o dez. Muito bem. Então, nós temos até o dez, né? Aí já pode escrever. Aí dá assim. Pinte o número que representa a sua idade. Então, você vai pegar outra cor de lápis. Quem tem cinco vai circular o cinco. E quem tem seis vai circular o seis. Então, aqui, ó. Aqui é o numeral cinco. Esse aqui. Eita, Lele. Deixa eu pegar a borracha aqui. Que foi igual. Esse aqui, ó. Você vê onde foi o professor? Oi? E quem vê onde? Esse aqui é o número cinco. Cinco. Aqui mesmo. No livro. E esse aqui, ó. É o numeral vocês, tá? Quem tiver cinco anos vai colocar no cinco. É o C, o I, o N e o O. Cinco. E quem tiver seis vai escrever o S com E. Seis. Então, aí é uma coisa de vocês. Eu tenho três. Depois, assim, desenhe dez índiozinhos. Aí, vocês têm o barco aí, não têm? Então, vocês vão desenhar dez índiozinhos. Ah, professora, eu não sei desenhar índio. Gente, vocês vão fazer o quê? Faz um bonequinho aí, assim, bonitinho, com os bracinhos. Põe o negócio da cabeça dele lá. Oi? Aí, vocês vão ter que desenhar o quê? São dez índiozinhos dentro do barco. Então, tem que ter dez bonequinhos aí dentro do barco. Eu desenhei! Desenhou? Eu desenhei! Muito bem, então. Muito bem. Quem não quiser desenhar o índiozinho, porque acha difícil fazer o desenho do índiozinho, pode estar fazendo os numerais aí dentro. Não tem problema também, tá bom? Representando através de uma bolinha, de uma pena que o índio usa. Tá bom? Então, vamos lá. A pessoa tem maior que a gente quer ver 50 páginas. Isso. Aí, ó, por exemplo, Ah, professora, eu não quero fazer o desenho, mas pelo menos representa ele com algum objeto, tá bom? Não deixa de fazer algum objeto aí nele. Ok? Vai fazendo aí um... Não deixa de aula acabar. A gente tá aprendendo. Falta pouco! Falta pouco! Agora a página 166. 166. É a nossa última página do livro. Aí, ó, nós encerramos. Tá bom? Professora, tá tudo bem se eu já tiver feito uma página. Ô, professora. A gente já passou por essa página. Nessa não. Essa nós vamos chegar agora. Porque agora que chegou o final do livro. Eu lembro de ter visto ela. Vamos lá. Nessa página, nós temos vários carros de corrida, não é? Então, olha só. Os participantes desta corrida já estão bem perto da chegada. Observem as posições dele. Então, aqui é a chegada. Tá vendo aí no livro de vocês? A palavra chegada não saiu no daqui da Dani. Aí nós temos os carrinhos aqui. Não é verdade? Deixa eu ver na minha lista onde que eu tô agora. Tô, né? Laís Lopes. Laís? Laquinha. Laís, nós temos quantos carrinhos aqui? Cinco. Cinco, né? Isso mesmo. O carrinho de número, qual que é esse número? Um e o nove. Dizendo. Isso. E esse outro aqui? Oito. E esse, o três e o zero? Trinta. Muito bem. E esse, o um e o dois? Trinta. Doze. Lembra? Um e o dois. Um mais dois? Doze. E esse aqui e vinte e cinco. Laís, quantos carros você já me respondeu? Quantos carros tem aí? Cinco. Cinco carros. Então, vocês vão colocar cinco aí, ó, na resposta de vocês. Tá? Em qual posição o carro rosa se encontra? Ele tá em qual posição? Na primeiro lugar, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto? E sabendo que aqui é a chegada. Terceiro. Olha aqui, ó. Esse aqui tá o primeiro. Aí passa pra cá, olha. Aí ele tá, ele tá, quem vai ganhar parece ser o número? Dezenove. Dezenove. Depois, quem que tá próximo? Que esse aqui é o carro rosa. Ele tá em qual lugar? Terceiro. O terceiro dá o trinta. Olha aqui, ó. Primeiro. Esse aqui é quem? Segundo. Terceiro. E o? Quarto e o quinto. Olha só. Porque esse aqui já tá quase encostando. Esse aqui já tá também quase chegando. Esse aqui é o terceiro. Por que que ele é o terceiro? Porque ele tá bem atrás, não é verdade? É. Isso mesmo, moça. Então, qual que vai ser? Segundo. Vai ser quem? Segundo. O segundo. Muito bem. Então, vocês vão escrever aí o segundo. A Dani, a Dani, a Dani errou a página aqui. Aí. Então, aqui a gente vai colocar o quê? O segundo lugar. Só que lembra, gente, que a gente tem que colocar uma coisinha aqui pra representar o quê? Que ele é um número ordinal. Ele tá dando a ordem. O que que a Dani tem que colocar aqui? Deixa eu interromper pra ver quem lembra. Nós estamos falando de números o quê? Estão colocando ordem. Né? Então, volta lá, tava copiando. Hã? Volta lá, tava copiando. Ah, a Dani vai voltar. Mas lembra que a Dani falou? Que os números, quando eles estão representando em ordem, né? Eles têm que ter o quê, gente? Ele tem que ter o quê? Hã? Ele tem que ter um símbolo em cima dele que vai mostrar pra vocês que ele é o quê? Que ele tá representando uma ordem. Não é verdade? Então, ele é o segundo lugar. Mas a gente não escreve só segundo, só o número dois. Porque só o número dois, ele não está falando que é o segundo. E quando a gente trabalha com... Deixa eu voltar aqui pra vocês, que eu tava olhando vocês aqui. Quando a gente trabalha com os organismos ordinais, nós temos que colocar uma... Uma... Quem lembra? Gente! Vocês não lembram, não? Bolinha! 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 Isso! Bolinha! Bolinha! Nós temos que colocar uma bolinha. Opa, peraí. A Dani tá colocando o número um e não é um, né? É o dois. Nós temos que colocar essa bolinha aí. Então, ele está no segundo lugar. Se eu não colocar isso, eu vou ler dois lugar. E não é dois lugar, é segundo lugar. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, viu, Laís? Agora, vamos lá pra... Lucas! 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 Lucas tá aí? Lucas! Lucas não tá não, amores? Pra pistola. Ô! Aumenteou o favor? A Dani tá aumentando. O Lucas tava aí no... Saiu o Samuel, então. Tem na pistola! Professora! Vamos lá! Qual a cor do carrinho que está em quinto lugar, Samuel? É o preto! É o preto! Então, nós vamos escrever aqui? Pre-to! Correto, gente? Correto! Obrigada, Samuel! Parabéns! Eu quero um pedaço de queijo! Um pedaço de queijo! Agora o Robert! Não, seu pedaço de queijo! Um café! Eu quero um cafezinho! Robert! Oi! Vamos lá! Quais carros estão depois do terceiro colocado? Então, aqui nós temos o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Quais são os carros que estão no terceiro, depois do terceiro? Então, aqui nós temos o primeiro e o segundo. Hã? Amarelo e o preto! Isso! Qual é o número do amarelo? Doze! Então, nós vamos colocar o doze. E o preto é qual? Vinte e cinco! Vinte e cinco! Muito bem! Isso aí! Parabéns para vocês! Nós encerramos o nosso livro de matemática hoje, tá bom? Amanhã já entra no dois com matemática. Tudo bem? Tchau! 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 Quem tá aí com você, Letícia? Tchau! Oi, Letícia! Quem tá com você aí que eu vi? Minha prima, Flor! Hã? Professor? Minha prima, Flor! Florei! Quem que tá com a Lele aí hoje? É irmã? É prima? Professor! Prima! Prima! Ah! Muito bem! Ô, Álvaro! Você tá tomando água com gelo, Álvaro? Quê? Você tá tomando água com gelo? Vai ficar bem... Olha! É? Não! Tô tomando água com gelo, não! É que é água com gato! Ah, que delícia! Você tá um gato! Olha aqui, gente! Vou sair! Olha o desenho! Pode... Quem tá mostrando o desenho pra Dani? Mostra aí! Pode falar! É o Gui! 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 É partizem, Gui! Você gosta de desenho! Que chique, Gui! Amém! Olha o jacaré! Olha! Quando o jacaré se aproximou... Você sabe cantar essa música, Gui? Não! Mais ou menos! Ah, então conta comigo! Um, dois, três indiozinhos! Quatro, cinco, seis indiozinhos! Sete, oito, nove indiozinhos! Dez e um pequeno... O que que eles... Eles estavam onde? Um pequeno... Isso! Viu como que você sabe, rapaz? Amei seu desenho! Parabéns! Viu, Gui? Pelo capricho! Tchau! Tchau! Um beijo na bochecha! Beijo pra todos! Miguel, deu certo aí, Miguel? Eu quero um beijo com o sabor de chocolate na minha bochecha, Eu tô sentindo o cheirinho! Deixa eu pegar esse beijo! 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 Delícia! Fica com a beijo! Fica com a beijo! Fica com a beijo! Miguel, você quer mostrar seu desenho, hein, Miguel? Fica com a beijo! Fica com a beijo, Matiello! Você quer mostrar, Matiello? Fica com a beijo! E, Miguel, você tá sorrindo, né? Me conta essa piada aí, Miguel! Ah, peraí que eu vou ver! Deixa eu ver, Matiello! Que chique! Amei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Uhul! Obrigada, Matiello! Manda um beijo pra mim, com esse cabelo chique! Beijo, princesa! Ô, 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 Miguel! Esse sorrisão aí, deixa eu ver! Chega mais! Chega mais! Caiu hoje, amor? Ah, quando... Domingo! Domingo! E como que tá sendo pra comer, meu amor? Tá melhor! Tô! É? Saiu sangue! Não tô aqui! Mas você já tá bem, né? Ah, então tá bom! Tá tudo bem com você, amor? Tô, tá de apertar essas bochechas? Vira essa bochecha aqui pra mim! Deixa eu dar um beijo! Um beijo! Tchau, Miguelito! Até amanhã, viu? Ai, que delícia! Joga de novo esse beijo! Peguei! Guardei no meu coração! Um beijo! Fica com Deus, amor! Fica com Deus! Fica com Deus! Você tá lindo de janelinha! Daqueles dias você vai ter... Sabe o quê? De garagem! Com esse sorrisão aí, X! Tchau!